RKA4JL Compare 98.989 e 98.899. Nós queremos comparar estes dois números, mas antes disso, vamos pensar um pouquinho sobre o que cada um dos dígitos que compõem os números significam. Olhando primeiro para este número à esquerda, o último algarismo é um 9 e ele está na ordem das unidades. Então, o valor dele é de 9 unidades. Logo, à esquerda deste 9, temos o 8, e o 8 está na ordem das dezenas. Portanto, o valor indicado pelo algarismo 8 é de 8 dezenas, ou seja, 80 unidades. Observe que o número formado por estes dois últimos algarismos à direita, o 8 e o 9, formam 89, ou seja, 80 mais 9. À esquerda do 8, temos outro 9, que está na ordem das centenas. Então, ele indica o valor de nove centenas, ou seja, 900 unidades. E, assim, podemos ver o número formado pelos três últimos algarismos, que é o 989, ou seja, 900 mais 80 mais 9. Da mesma forma, temos o 8 na ordem das unidades de milhar, então, ele vale 8.000, e o outro 9 na ordem das dezenas de milhar, portanto, indicando o valor de 90.000. Então, 98.989 equivale ao 90.000 mais 8.000 mais 900 mais 80 mais 9. Qual dos algarismos deste número tem maior importância para indicar o quão grande este número é? É fácil ver que a resposta é o algarismo que está mais à esquerda do número, que, neste caso, é o 9 indicando 90.000. Ele é o que tem o maior valor relativo. Bem, agora, para comparar estes dois números, vamos, então, começar olhando para o algarismo mais à esquerda de ambos. E vamos ver que, em ambos, o algarismo mais à esquerda está na ordem das dezenas de milhar, indicado pelo algarismo 9, ou seja, com valor de 90.000. Então, nesta comparação, ainda não temos a decisão de qual número é maior. Então, vamos olhar para o próximo algarismo que tem o maior valor relativo, que, neste caso, é o 8, que está na casa das unidades de milhar. E temos, novamente, o mesmo valor indicado pelos algarismos nos dois números. Então, ainda não temos resposta sobre qual número é maior. Agora, vamos para a próxima ordem, que é a ordem das centenas. No número da esquerda, temos o 9 na ordem das centenas, portanto, valendo 900. E no número à direita, temos 8 como algarismo das centenas, portanto, valendo 800. Como 8 centenas, ou seja, 800 é menor que 900, podemos, agora, decidir que o número à direita, em verde, é menor que o número à esquerda. Finalmente, então, o número à esquerda é maior que o número à direita. Lembre-se de que este é o símbolo indicando que o da esquerda é maior, porque a parte aberta está voltada para a esquerda, para o número maior. A parte aberta deste sinal sempre fica junto ao valor que é maior. Então, aqui formamos uma expressão cuja leitura é 98.989 é maior que 98.899. E você pode dizer, espere, mas não olhamos para o algarismo das dezenas. No primeiro número, temos 8 no algarismo das dezenas, e no segundo número, temos 9 no algarismo das dezenas. Evidentemente, 9 dezenas é maior do que 8 dezenas. Isso é verdade, mas não é o suficiente para superar o fato de que o 8 centenas vai ser menor do que as 9 centenas do outro número. As centenas têm mais valor do que as dezenas. Cada centena é 10 vezes o valor de cada dezena. Portanto, mesmo que eu tenha mais dezenas em um número, se o outro número tem mais centenas, este outro é maior. Então, para comparar o valor de dois números, nós vamos comparando a partir do algarismo com maior valor relativo. Ou seja, que está mais à esquerda do número, e vamos andando para a direita até encontrar um algarismo que seja diferente nos números que estamos comparando. E o de maior valor vai nos dar o maior número. Vamos a outro exemplo. Aqui, estamos comparando 53 mil com 350 mil. Numa olhada rápida, você vai falar que aqui o primeiro algarismo à esquerda é 5, neste outro, o primeiro algarismo é 3. Então, o algarismo com maior valor relativo é maior no primeiro número do que no segundo, porque no primeiro é 5 e no segundo é 3. Mas isso não está bem, porque não estamos comparando algarismos da mesma ordem nos dois números. No primeiro número, o algarismo de maior valor relativo, o 5, está na casa das dezenas de milhar. No segundo número, o 3, que é o algarismo mais à esquerda, está na casa das centenas de milhar. Então, ele vale 300 mil. E nós estamos comparando com o algarismo do número à esquerda, que indica o valor de 50 mil. São algarismos que estão em ordens diferentes. Nós temos que comparar os valores dos algarismos nas mesmas ordens. Neste caso, vamos comparar centenas de milhar com centenas de milhar. E no primeiro número, qual é o algarismo das centenas de milhar? Veja que não está escrito aqui. Então, ali temos um zero, ou seja, zero centenas de milhar. E este valor, sim, eu comparo com as três centenas de milhar do outro número. E, evidentemente, zero centenas de milhar é menor que três centenas de milhar. Conclusão, neste caso, o segundo número é maior, ou seja, o primeiro é menor que o segundo. Então, fique sempre atento para não comparar simplesmente o primeiro algarismo à esquerda dos dois números, mas o algarismo à esquerda que esteja na mesma ordem. E se em um deles não houver esse algarismo, você deve preencher com o zero. Temos aqui, então, que 53 mil é menor que 350 mil. Observe novamente o sinal, a parte aberta fica junto do valor maior. E, neste caso, é o segundo número. Até o próximo vídeo! Se inscreva noMr. O para o próximo vídeo! rinair, o próximo vídeo, o próximo vídeoёт! Obrigado.